Nascida a paixão pelo movimento, foi ela que me trouxe até aqui, para estar com vocês, para nos reunir. Quantos deram o mesmo salto que eu? Chegamos depois de muito trabalho, construímos juntos essa trajetória, que começa muito antes e continua muito depois daqui. Quantos deram o mesmo salto que eu? Na história que se inicia a cada movimento, movimentamos coletivos, ressignificamos caminhos. Sou presente, passado e futuro. Cruzo todos os eixos quando me lanço no escuro. Sou um espaço aberto. Convido todos os corpos para que me percorram, para que desenhem sobre o meu espaço. Abarco todas as diferenças, tamanhos, estaturas e idades. A mim só interessam as alturas, os sonhos e a complicidade. Saltos, giros, estrelas e formas. Deixo que me atravessem ainda tantas outras danças. Sou palco, sou plataforma. É essa nossa coreografia. Cada elemento me vasculha. Variados corpos sobre mim flutuam. Existo entre o chão e a altura. Meu único desejo é sentir o corpo em movimento. Tudo em mim é torção, pulso, impulso e lançamento. Sou também o que carrego por dentro. Minhas raízes e minha história. Enquanto treinamos essa trajetória, ensaiamos a coreografia e sorrimos ao fim de mais um dia. Existo assim, no nosso encontro. Nas mãos que se tocam e na troca de olhares. Reúno mais do que corpos. Agrego países, casas, lares. Juntos fazemos formações, criamos grupos e organizações. Faço da ginástica nossa morada temporária. Para nos entender, não precisamos da palavra. Faltamos ao mesmo tempo através dos oceanos. Nos encontramos com a mesma alegria através dos anos. Por todos os continentes, seguimos os mesmos comandos. Isso é ser coletivo. Cabemos juntos em um só corpo. Tecemos uma rede de proteção. Quantos deram o mesmo salto que eu? Quantos me salvaram da queda? Uma nova história se inicia a cada movimento. E em cada nova história, ajustamos nossas diferenças. Existimos na pluralidade. Em 20 anos chegamos e aqui estamos. Nossa história começa antes de nós e vai além dessa aterrissagem. Através de mim, encontro você. E através de você, nos tornamos um. Isso é o fórum. E é isso que somos. Um lugar para todas e todos e todos.